É brincadeira não, é brincadeira não, é coisa muito séria Bolsonaro Parou a avenida, é o Recifolia, vamos abraçar o sol, é tudo isso Até a polícia parou também, parou foi tudo, agora o Recife fechou Agora parou foi tudo Flitou Como é que pode, esses números da Globo Me diga como é que pode Quem quiser que acredite na Globo